Já jogou o Whisper no lane? Quê? Red Nara é com mais um videozinho aí da nossa série aqui no YouTube, que é testando jogos. Inclusive a playlist aí já tá feita pra quem quiser conferir, né? Tô sempre testando o jogo. Na maioria deles vai ser sempre indie, tá? Eu adoro ficar testando esses joguinhos indie. Tanto no PC quanto no console. Eu testo nos dois. Geralmente eu sempre tento pedir a chave pro console do que pra PC, porque às vezes meu PC não roda tão bem dependendo do jogo, né? Então eu acabo pegando pra console. Pedindo mais uma vez aí pra quem não for inscrito se inscrever no canal, deixa o likezinho, comenta e sem mais delongas, vamos pra play, né? Joguinho de terror, tá? Bora. Bora! Ah, então a gente vai explorar uma gravação aí de um youtuber anônimo, tá? Uma gravação que rolou, ó, tá escrito ali, ó, no Haunted Explorations. É hospedado por um streamer anônimo que usa o pseudônimo de Ghost Seeker. Este filme circulou na Darknet por várias semanas e tornou-se o objeto de interesse das autoridades depois que os momentos finais da filmagem abalaram toda a internet. Bom, não vou ler tudo aqui, né? A gente vai descobrir jogando. Hi, this is Ghost Seeker from the Haunted Explorations channel. We're just visiting another haunted house, uh, uh, on Whispering Lane. Localize as tags de retrocesso para avançar o vídeo. Ele é estilo... body care, né? Vamos ver essas porta hauntas. Talvez alguém vai abri-las para nós. Uh, algum ghost. Unfortunately, the haunted doors are closed. A porta tá trancada. Esse orientário para... Ah, tem inventário. Ah. Eu não sei se ele é tipo um Hawking Simulator com os elementos de terror e jump scare, né? Que a gente tá acostumado a ver. Ou se vai ter inimigo, essas coisas, né? Geralmente com uma arma aí pra gente bater. Cara, a legenda tá pequenininha, né? Não sei se tem como aumentar a legenda pra vocês. Atencibilidade. Resolução. Ai. Eu acho que não tem, não. Shift para correr, bom. Tutorial, né? Vamos no Tutoras. Vamos no Tutoras. Espero que o áudio do vídeo esteja de bom grado pra todos. Lembrando mais uma vez aí, deixa o likezinho, comenta. Né? Quero saber se vocês gostam de... Conhecer esses jogos indies aí. E confesso pra vocês que eu tenho gostado bastante, cara. De trazer esses jogos que muitas vezes são desconhecidos aí pra todo mundo, né? A gravação é tipo uma live que o cara fez? Você viu que ele tá falando ali? Que ele tá aumentando a audiência? Ah, pra gerar? O que é isso? Embaixo da mesa? Por enquanto tá rodando de boa, mano. O jogo é levinho. Inclusive o jogo é bem baratinho na Steam, tá? Pra quem quiser, hein? Eu tenho que correr. Damn! Há algo no túnel. Foi escuro. Eu accedentei o câmera. Eu acho que nada foi gravado. Eu definitivamente não vou voltar ao túnel. Oh, e não é tradução do Google, tá? Tá traduzindo certinho, cara. Por enquanto, né? Pelo menos. Eu estou na próxima sala. Há água em alguns lugares na casa. Eu... O cara começou a ficar assustado, hein? Ixi... Começando as coisas, hein? Vai começar, hein? Ah, eu tenho corpo. Olha, eu tenho perna. Não tinha visto. Ixi... Cara, mas calma aí. Será que... Ai... Nós estamos indo para a porta. Calma, calma. Ué... Nós estamos indo para a porta. Ah, ele não deixa eu voltar. Nós estamos indo para a porta. Eu parecia que deve para eu abrir a porta antes de pegar o... Eu estou na sala de crianças. Eu posso ver o jardim de jardim de aqui. Às vezes eu ouço o sonho estranho de aqui. Por onde... Nói o sonho estranho de aqui. E aí... E aí da papel, tá? Tem interação com objetos, então. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Algo caiu na última sala. Eu vou ver. Estou fazendo para os meus subscrevores. Se algo acontece comigo, ligue a polícia. Lembre de me dar um like e um comentário. É, o cara tava ouvindo... Ó, se inscreva no meu canal aí, ó. O cara tava fazendo uma live, mano. Ai! Eu sou chão. Eu sou chão. Ó. 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 Os dias depois Ah, agora eu vou jogar com um policial que foi investigar o que eu joguei agora Um jogo criado por Irene Estudiu uma pessoa? Foi um cara só? Eu entendo, estou perto. Estarei lá em breve Por favor, note que o resto das unidades estão ocupadas no centro de cidade Então você estará lá só Eu entendi. Eu vou deixar você saber quando eu chegar e acessar a situação O cara é jogo de uma pessoa só então? Eu acho que é isso mesmo É, eu voltei para casa para investigar o que aconteceu com o cara que a gente jogou ali Eu estava fazendo live, né? Sarah, estou aqui. A porta está fechada e, ao primeiro olhar, parece que ninguém está lá Eu vou olhar ao redor Eu entendo, Jack. Tente ver se você pode entrar legalmente Se não, você vai ter que esperar para o suporte Eu espero que você não tenha que abrir a porta novamente O visual e a ambientação é maneiro, mano O que é isso? A chave? A chave? A chave? A chave da porta Qual porta será? Daqui? É Bom, a gente viu mais ou menos o que o cara fez, né? Então a gente vai seguir praticamente os mesmos passos O que é isso? Hidromor... Morf... 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 Pils? Comprimidos de hidromor... Morf... Hidromorfona? Comprimidos de hidromorfona... Não sei o que que é, isso deve ser a live do jogo? Ó Bem, bem que a gente sabe já, né? É muito desespero. Parece que uma passagem secreta no Código de Guarda Eu vou ver isso Jack, espere para o suporte. Isso poderia ser perigoso. Nós devemos continuar com a cautela Eu vou só ver onde esse túnelo leva Na mesma hora, arrangue um pouco de suporte Eu tenho a sensação de que isso seja uma coisa séria Ok, Jack. Mas por favor, se preocupe. Não faça riscos innecessários Ah, precisamos baixar a água E cara, que que eu me assustei que eu vi um... um bobo de água Oxi Eu levo um susto muito fácil, cara O que é um negócio de água? Onde que é um negócio de água de uma casa, mano? Eu não faço a mínima ideia Será que é ali dentro mesmo eu que estou viajando? O jogo tem estamina para correr, hein? Será que vou ter que ficar fugindo de bicho? Será que o jogo é estilo escape 1? Eu não sei, né? Cara, como que... Ignora, ignora O que é isso, cara? 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 O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Esta casa, esta casa é algo importante do que apenas um lugar ordinário, assustado. Ela ensinaia as suas vítimas e consumia o seu medo. Espero que esta expedição possa oferecer mais respostas do que as perguntas. Olha, estou pegando objetos. Interessante isso aqui, hein? Ué Ué Cara, tem um bicho ali, ele tá bem louco Meu Deus, ele vai vir atrás de mim, né? É ele que tá fazendo esse barulho, cara Chave da... Essa é a nova casa, você vem nos visitar? É ele que vem nos visitar, né? É ele que vem nos visitar, né? Calma, calma Calma, calma Meu Deus, o bicho lava a roupa Já passou alguma coisa correndo aqui, mano Já passou alguma coisa correndo aqui, mano E aí Certo? 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 Não é? Certo? 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 Eu só tô pegando life Esse susto aqui já tá ficando batido né Porque todas as chaves tá na janela Tá na janela E o capiroto aparece na hora que eu pego a chave Vocês viram ali a mãozinha dele? Vocês viram a mãozinha dele? Ele tá tomando banho Vocês viram? Ele tá tomando banho Ó kit médico, eu só tô pegando life no jogo A chave da porta longa Essas escadas vão ao banheiro Essas escadas vão ao banheiro Tchau 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 O que é isso? é um bagulho do santo rio cara é o total santo rio agora o bicho é de batim bicho é um cartucho cara tem arma e o carro tá voando o cara do santo rio no bagulho a montanha podia ser um pouco mais forte né morre não ah ele defende vamo lá tem mais tem mais que eu to ouvindo passos olha aqui safado tomei como que eu sei quanto que eu tenho de life apremidos tem mais vezes eu preciso entrar para verificá-los encontre telhas de latão casa e jardim para abrir a porta a porta do porão três de seis eu não achei esse porão ainda mano aqui ó falta mais três parece que nem reagiu os tiros né que eu dei mete simbola vamos ver quantos tiros precisou mano não contei né eu tenho seis tiros eu peguei um pé de cabra para quê nossa falta um que é o que tá lá em cima né eu peguei um pé de cabra para quê uma porta ali tem essa aqui calma aí ah mas o branco você pode ajudar ah é para bater pô pé de cabra não é para abrir nada não cara e agora como é que eu vou lá daquele lado e pode ser trancado pelo outro lado né a porta parece ser trancada do outro lado e como é que eu acesso esse outro lado por aqui e aí 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 e a será que ela por por fora o manista de pau aqui cara você pegou o vara olha calma, calma que eu peguei a vara eu vou usar escola ah eu não sei bom eu acho que eu vou finalizar por aqui se eu não vou nem dizer se né eu não sei se eu continuar mano eu tô curioso tô um pouquinho, não vou mentir mas o jogo não me instigou tanto assim a querer continuar só queria ver o que ia rolar mesmo né o contexto do jogo em si, a historinha, não explicou nada né e eu achei que ele era uma vibe mais pra ficar no terrorzinho mesmo né mas tem ação porque a gente vai poder matar os bichos e tal não sei se vai ter boss né que o jogo me encheu de life inclusive tem outras armas mas enfim não conseguimos finalizar aqui faltou a última peça e eu não faço ideia de como acessar bom, é isso vamos finalizar por aqui deixa nos comentários aí o que vocês acham que eu tinha que fazer eu vou deixar salvo dependendo aí quem sabe a gente continue como foi mais pra conhecer o jogo esse videozinho já tá até mais longo do que o normal eu vim aqui pra conhecer e se vocês pedirem aí eu continuo pelo menos pra gente ver aí eu não sei se o jogo é longo quem sabe a gente finaliza enfim deixa o likezinho comenta que é importante aqui pro canal e se inscreve se você não for inscrito e aguarde os próximos vídeos aí como eu falei que eu tô sempre trazendo joguinho indie aí pra gente conhecer de todos os gêneros possíveis e eles vão ficar sempre salvo aí na playlist testando jogos beleza? é isso